Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje eu estou aqui numa das oficinas mais loucas deste Brasil, pessoal. E hoje eu vou mostrar pra vocês um Nissan Skyline GTR feito do zero, mano. Isso mesmo, rapaziada, eu não tô falando de um Nissan Skyline que foi modificado, eu tô falando de um carro que foi feito inteiramente do zero, isso mesmo. Toda a parte de chassi foi tudo feito a partir do nada, mano, vocês estão ligados? E rapaziada, isso é aqui no Brasil, vocês estão ligados? Isso eu nunca vi aqui, sério. Eu já vi réplica de Lamborghini, réplica de Ferrari, mas isso é totalmente diferente, isso tá em outro nível. E vou começar mostrando pra vocês a garagem aqui, do que eles fazem, mano. Olha isso, rapaziada, Nissan Silvia S15, 240SX, Silvia S14 e olha que carro raro. Esse aqui é o carro que veio antes do 350Z, esse aqui é o 300ZX. E aqui atrás tem mais uns carros muito loucos, isso aqui não dá nem pra entender que carro é esse aqui. Ah, esse aqui é um Silvia 240SX, só que, galera, ele tá muito diferente, porque ele tá sem os body kits, tá com rodinha de ferro, ele assim, ele fica muito engraçado. Eu até fiquei pensando, que carro que é esse? Eu só descobri por causa do vidrozinho aqui atrás, que é bem típico dos 240SX. Mas se não fosse isso, galera, não dá pra dizer que isso aqui é um carro japonês importado da Nissan, mano. É muito engraçado. E olha só, rapaziada, o que eu achei aqui também. Uma carcaça de Skyline R34, mano. E olha a cor dele. Tá bem empeurado, beleza, mas, mano, esse azul aqui é lindo demais. A hora que esse carro estiver pronto, vai ficar muito top. E se liga essa BMWzinha que tá recebendo uns body kits, mano. Que cor linda, sério, eu me apaixonei por essa cor. Olha só o body kit que eles estão botando aqui. Claro que essas rodas não vão ser definitivas, né? Depois vai vir uns rodão. Assim, ó, é até engraçado, porque some a roda. Esse aqui é o mesmo body kit que tá equipado na BMW do Março Cabeça. Vocês conhecem ele, ele já gravou aqui no canal, mas vocês não se lembram, eu vou estar mostrando a fotinha da BMW dele aí. Foi basicamente o mesmo kit. Esse aqui é um pouco mais alargado, mas o molde é quase o mesmo. Olha que bonito que ficou, mano. Muito top, né? E todos esses carros que vocês viram aqui, eles foram feitos exatamente aqui, nesse galpão. Maioria de fibra de vidro e os caras mandam muito. E agora então, eu vou mostrar pra vocês, né, o carro do vídeo, mano. Skyline, que foi feito aqui também, nessa garagem. Nissan Skyline GTR R34. Vocês estão acreditando, galera, que esse carro foi feito do zero, mano? Tipo, é muito perfeito. Andando na rua, jamais alguém diria que esse carro não é um legítimo Nissan GTR. Ele é perfeito, mano. É igual, é tudo igual a um GTR legítimo. Olha isso, mano. Igualzinho, galera. Igualzinho. Se liga as lanternas, mano. É perfeito demais, sério. Olha o vidro traseiro, tampa do porta-mala. A própria porta. E o carro tem até interior, rapazada. Vocês estão ligados? É muito perfeito, mano. Tem uns banquinhos concha aqui. Tem até o console original do carro. Olha só isso aqui, mano. É perfeito. Claro, não está acabado o carro ainda. Falta vários acabamentos, né? Tapeçaria, essas coisas assim. Mas o grosso já está pronto. O interior desse carro, ele é igualzinho, mano. Tipo assim, ele está meio estranho aqui porque provavelmente o interior original do Skyline, sem ser o GTR que tem aquela telinha, ele é exatamente assim. Porque esse é o interior original do Skyline. O câmbio, tudo é original, mano. O painel aqui com o velocímetro é tudo original. Olha isso, pessoal. Até o teto, toda a parte de forração interna do carro, é tudo original do Skyline. Não é fabricado aqui. É importado lá do Japão e instalado dentro desse carro. E aí vocês devem estar se perguntando, como? O cara que fez isso, ele é um gênio, ele é um mágico. Na verdade, tudo é muito simples. Para ser fabricado esse carro, ele foi feito uma cópia de todas as partes do Skyline original. Diferente da maioria das réplicas feitas aqui no Brasil, onde as pessoas pegam um projeto, isso aqui foi feito cópia das partes original do carro. Eles usaram o Skyline como base, tiraram todos os moldes de todas as partes. Sério, não dá para dizer que isso foi feito no Brasil, mano. E olha só, o grande segredo para esse carro realmente ser muito parecido com o GTR original, é porque todas essas partes de lanterna, a tampa do porta-mala, o vidro traseiro, todos esses acabamentos, esses detalhezinhos, além do interior, como eu já mostrei para vocês, tudo isso é original do carro. Ou seja, não é nenhuma adaptação, nada. Eles importaram as peças lá do Japão mesmo, trouxeram para cá e instalaram no carro. Isso acaba sendo muito mais barato, porque peça de GTR, peça de Skyline, é mais fácil de encontrar. Agora, um GTR no Japão está muito caro, mas muito, muito, muito caro. Tem GTR sendo vendido por aí por 50 mil dólares, galera. Vocês têm ideia do que é isso? Imagina esse carro chegando aqui no Brasil, quase chega a um milhão de reais. Somente abrindo o carro para a gente perceber que esse não é um Skyline de verdade. Por exemplo, o tanque de combustível, obviamente, de um carro normal, não fica no porta-mala com essa caixa gigante. Então, aqui a gente consegue ver que o carro não é um Skyline de verdade. Porém, como esse é um protótipo ainda, quando finalizar, esse tanque vai para baixo do carro, onde ele fica mais escondidinho e não aparece. Aqui a gente consegue ver também, como o carro não está acabado, que isso aqui é fibra de vidro. Então, aqui a gente também consegue ver esses detalhezinhos. E tudo aqui, pessoal, vocês estão vendo? Essa aqui é a parte tubular que foi feita toda aqui. Tudo isso foi soldado no carro, foi tudo fabricado aqui. Se liga aqui o cofre do carro. Aqui a gente consegue ver esses detalhes que eu falei do chassi tubular. Olha só. Isso aqui, obviamente, não existe no GTR original, né, pessoal? Tudo isso aqui, dá para ver os detalhezinhos. Tudo isso, a caixa de roda aqui. Mano, muito, muito perfeito. O único detalhe que vocês estão vendo aqui, esse aqui é um motor Toyota, né, pessoal? GTR, vocês sabem que é da Nissan. Tem alguma coisa de errado. Esse é um motor 1JZ bem famoso aqui no Brasil, bastante usa no drift, é um motor muito robusto. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, esse não é um motor que equipa o Supra, aquele é o 2JZ, né? O nome é parecido, mas são motores um tanto quanto diferentes. E esse motor, ele está nesse carro porque eles precisavam testar, rapaziada. Esse não é só um carro de passeio, não é só um carro de enfeite, assim, não é só uma réplica para uma pessoa passear. Esse é um carro de drift mesmo. E eles queriam testar o GTR na pista. Então, eles tiraram esse motor de um outro carro, 240SX, instalaram no GTR e foram para a pista andar, rapaziada. E o mais surpreendente é que ele não é só um carro bonito. Ele é um carro bom de dirigir, mano. Vou mostrar umas imagens para vocês dele fazendo drift lá no Beto Carreiro. Olha que top esse carro. Animal, né, galera? Eu não sei nem se precisava do RB26, que é o motor original do Skyline GTR. Esse um JZ, para mim, já estava de bom tamanho. Mas o dono do carro, a pessoa que comprou, ele quer tudo original. Então, vai vir um RB26, o motor original. E o legal é que a gente já sabe que é bem versátil, né? Dá para instalar um JZ. Talvez caberiam dois JZ, RB26. Mano, dá para botar vários motores aqui dentro. E outra coisa muito importante é que não são só as partes de acabamento que são do Skyline, pessoal. A grande maioria das coisas, como, por exemplo, suspensão, caixa de direção, diferencial, cubo, eixo, freio, mano. É tudo de Skyline. Ou seja, esse carro, ele só não tem um chassi do Skyline. A parte de mecânica é tudo do Skyline. Ele é mais um Skyline do que uma réplica. Essa aqui é verdade. Até agora, eu estou de cara, mano. Estou de cara porque é muito perfeito, velho. É muito perfeito. Olha só, é igual, é igual, é igual. Tem outro Skyline lá, idêntico. Não dá para dizer assim, ah, é um pouco diferente porque aqui é diferente. Não, é igual. Essa janela, por exemplo, é do Skyline. Todos esses acabamentos aqui é do Skyline. Esse aparato aqui é tudo, mano. É igual, velho. É um transplante perfeito. A essa altura, vocês devem estar se perguntando, como que eu faço para comprar esse Skyline? Pois é, esse aqui, ele já tem um dono. Esse carro, ele já foi vendido. Mas, eles estão aceitando encomendas, né? Se vocês quiserem comprar um carro igual esse aqui, eles fabricam para vocês, né? Claro, não é barato, pessoal. Tem muita mão de obra, muita peça envolvida. Então, é até difícil falar preço aqui para vocês, porque vai depender muito do projeto. Por exemplo, esse aqui, o dono, ele quis tudo do Skyline e R34, mano. Tudo. Inclusive o motor do GTR. Então, vocês imaginam que o projeto saiu caro. Porque o motor RB26, ele é muito caro até no Japão, mano. Aqui no Brasil, então, é mais caro ainda. Então, por exemplo, se vocês quiserem montar o Skyline com motor de Opala, é outro preço. Se vocês não quiserem utilizar a suspensão do Skyline, também é outro preço. Eu não sei se vai dar certo, mas, enfim, é muito customizável. Vocês podem fazer da forma como vocês quiserem o carro, quiser botar motor AP, motor de Chevette, mano. Dá para fazer tudo que tem jeito. Aqui eles dão um jeito. O que dá para dizer é que não é barato, né, pessoal? Não dá para querer pagar mixaria, porque é um trabalho top, é um trabalho muito bem feito. Toda parte de chassi não foi, tipo assim, ah, vamos fazer. Foi feito tudo com estudo, de engenheiro e tal, mano. O negócio aqui é fino. E, galera, uma das coisas mais interessantes desse projeto é que ele pode ser emplacado e rodar nas ruas do Brasil, mano. Isso mesmo que vocês ouviram. Esse é um projeto, um protótipo que foi todo legalizado. Ele tem toda a documentação certinha, ou seja, é muito fácil emplacar. É só ir lá fazer as vistorias, normalmente, como qualquer outro protótipo. E ele pode andar na rua. Isso é um grande diferencial, pessoal. Porque o GTR, o R34, não tem como você importar para o Brasil sem ser pelo Paraguai, né? Sem ser o carro paraguaio. Porque ele ainda não está na idade de poder trazer como carro histórico. E, como vocês sabem, não dá para importar carro usado. Ou seja, quem tinha Skyline aqui no Brasil na época que ele era zero, tem. Quem não tem, pessoal, pode chorar. Ou seja, essa é uma das únicas chances, a única forma de vocês terem um Skyline para andar na rua de forma tranquila e de forma legal, vamos assim dizer, né? Então é isso, rapaziada. Nissan GTR feito aqui, mano. No Brasil, inteiramente do zero, galera. Lembrando, né? Que esse carro, ele não está pronto ainda. Vocês estão vendo ele na pintura branca? Ele vai ser pintado de azul. Aquele azul emblemático do GTR. Ele ainda é só um protótipo. Ainda não está pronto. E, pessoal, é muito importante eu saber se vocês gostaram desse carro, pessoal. Deixem nos comentários. Se vocês querem que eu grave mais, né? Esse carro ainda vai ser feito a pintura. Vai ser feito todos os acabamentos. Ele ainda está, vamos dizer, 80%. Tem muita coisa para fazer ainda. Para ele ficar 100% pronto. Então eu gostaria muito de saber se vocês querem que eu grave quando ele estiver pronto. Se vocês querem que eu grave depois com ele na pista. Imagina, mandar um rolezinho nesse carro. Aí tem que falar com o dono, né? Mas então é isso, galera. Deixem nos comentários que aí a gente vai atrás e a gente grava de novo com esse Skyline. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Mano, trouxe para vocês aí uma novidade aqui no Brasil. Uma coisa altamente exclusiva. Eu acredito que muita gente não conhecia que tinha empresas, pessoas capacitadas de construir um carro deste nível. A partir do zero. Construindo toda a parte de chassi, de tubulação. Fazendo todas as cópias da lataria, mano. Muito top. E quem quiser conhecer mais sobre o carro, vou estar deixando o Instagram aqui do Hashimoto. Quem tiver interesse também, pode ir lá trocar uma ideia com ele. Como eu falei, não é um projeto muito barato, né, galera? Tem muito trabalho, muita mão de obra envolvido. Muita parte de engenharia, sola. Galera, é muito top. Não deu para falar tudo que esse carro tem aqui. Porque, tipo, ficaria um vídeo muito técnico. Muito chato, vamos assim dizer. Porque tem muito detalhezinho no carro. Então, quem se interessar e quiser saber mais, dá uma conversadinha com ele aí. Com certeza ele vai atender vocês. Beleza? Então é isso, rapaziada. Não esquece de deixar o like para dar aquela fortalecida. Para dar aquela incentivada. E se vocês não são inscritos aqui no canal, mano, já sabe, né? Se inscreve aí para ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Bruno Barbo. Ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho